Vamos para as notícias com 40 anos e dois filhos. A cantora sertaneja Cimaria Mendes deixa muitas novinhas no chinelo quando se trata de beleza. É boa forma na manhã dessa segunda-feira 24 a famosa provocou e atiçou a imaginação dois fãs ao dividir um registro ousado e que ela posou com um biquíni da moda bem diferentão que valorizou ainda mais o seu corpo passo cheio de curvas além de esbanjar sensualidade. A artista ainda filosofou bonito na legenda da publicação calorosa. Seja seu maior compromisso não se atrasse nem se deixe para depois você e agora escreveu ela aos fãs com um óculos de sou bem caro. Muitos elogios foram feitos no poste. Belíssima é ela. Eu amo demais essa mulher em todos os detalhes. Disse um rapaz como é bom ser fã da maior diva do mundo. Declarou o segundo espetáculo. O último. O último.